E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da VUNESP 2022 que fala pra gente o seguinte, a curva destacada em vermelho liga os pontos U, P passando pelos pontos N, E e S. Considerando as medidas indicadas na figura, uma boa aproximação para a área da superfície sobre a curva destacada em amarelo é D. Gente, basicamente ele quer saber qual é a área de todas essas figuras. Se você perceber, a gente tem uma área 1 aqui, que é um trapézio, você dá uma olhada, o trapézio tem esse formatinho aqui, só que nesse caso o nosso trapézio está em pé, se a gente virar ele, ele está meio que em pézinho. E a gente vai ter também um triângulo aqui na terceira área, então a gente tem três áreas e a gente tem que calcular o valor delas três. A área de um trapézio, pessoal, é dada por base maior mais base menor, divididos por dois, vezes a altura. Vamos calcular então a área da primeira figura. A área da primeira figura vai ser, olha só, a base maior desse trapézio, ok? As bases são sempre paralelas umas às outras, do trapézio. Então a base desse trapézio maior vai ser 11,5, mais a base menor vai ser 10,5, vezes a altura, que é o que liga as duas bases, 5, dividido por 2. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar aqui 22, 11,5 mais 10,5 dá 22, vezes 5, e isso dividido por 2. 22 dividido por 2 vai dar 11, vezes 5, e isso vai resultar em 55, ok? Esse é o valor da primeira área, 55 centímetros quadrados. Agora vamos calcular o valor da segunda área. A segunda área, ela tem uma base maior de 10,5. Então vamos lá, começar a calcular. A área vai ser a base maior, 10,5, mais a base menor, que é essa base pequitita aqui, 2, vezes 5, divididos por 2. 10,5 mais 2 vai dar 12,5, vezes 5, divididos por 2. 12,5, divididos por 2 vai dar 6,25, vezes 5. Se você fizer esse produto, você vai encontrar 31,25 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui também que é centímetros quadrados. Agora a gente precisa calcular o valor da terceira área. Como que a gente faz isso? A terceira área é um triângulo pequitito. E a área de um triângulo vai ser base vezes altura, divididos por 2. Então a gente vai ter base desse triângulo, 5. Altura, 2, divididos por 2. Posso dar uma simplificada aqui, ó. E a gente vai encontrar 5 centímetros quadrados. Então a área total vai ser a soma dessa brincadeira, vai ser 55 mais 31,25, mais 5. 55 mais 5 vai dar 60 mais 31,25. E isso vai dar 91,25 centímetros quadrados, configurando assim, gabarito na letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.